Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de GTA V Vida Policial E hoje patrulhando de SW4 novamente, continuando na verdade a nossa patrulha de SW4 Viatura que eu mais gosto e vocês pediram o retorno dela aí né, pra mais um videozinho Lembrando, próximos vídeos, viaturas de outros estados, então continuem comentando aí pra mim saber de onde vocês são Lembrando que as viaturas não são por município e sim por estado Então fale o estado que vocês moram aí que eu vou tentar localizar a viatura Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, beleza? A gente vai trazendo aí de onde vocês moram Beleza? A gente tá sempre trazendo de São Paulo, porque eu moro em São Paulo Então eu acabo ficando mais familiarizado e é bem bacana né, trazer algo personalizado pra vocês Então se você curte a série, quer mais Vida Policial aqui no canal, já deixa aquele like maroto aí embaixo Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva Vamos tentar bater aí os 10 mil likes nessa série, tá sempre chegando próximo ou batendo Obrigado pelo apoio galera Bora pegar os meliantes? Então partiu mano! Galera recebemos um chamado aqui de uma atividade suspeita em um caixa eletrônico Bem próximo daqui da nossa localização Vamos tá se deslocando até esse local Não sei se essa atividade suspeita é alguém, sei lá, observando as pessoas retirarem seu dinheiro Ou observando o melhor momento pra fazer a famosa saída de banco Ou se a pessoa realmente tá usando o caixa eletrônico e tendo uma atitude suspeita O local é aqui já Preciso só averiguar quem é que tá chamando Quem que chamou a viatura? Alguém ligou pro 190? Fez a denúncia? Foi esse senhor aqui ó Vamos parar a viatura aqui Para a viatura aqui, beleza Esse senhor aqui foi quem ligou pro 190 Guarda a arma pra não assustar aí o rapaz Olá meu senhor, boa tarde, tudo bom? Documento do senhor por favor, né? Preciso saber se o senhor também tá dentro da lei aí Ligando pro 190, se tá tudo ok Muito obrigado Matt Eagle Matt Eagle é o nome do mesmo aqui Vamos tá puxando A documentação dele pra ver se consultar alguma coisa Opa, fiz uma digita... errei na digitação aqui Matt Eagle Aê Belezinha Matt Eagle Nascido em 1981 Rapaz aí Aparentemente boa pinta Boa praça Nada consta Tá fazendo algumas perguntas aqui pra ele Por favor, você poderia descrever o acontecido? Né? Na verdade o cara tava aqui agora mesmo, né? Você pode me dizer mais alguma coisa sobre esse homem O que que ele estava fazendo Né? Ou essa mulher, essa pessoa, né? Ele tá falando Ele, né? Estava observando as pessoas usarem o caixa eletrônico Tá? É... Você viu se ele tinha alguma... O suspeito tinha alguma arma em sua posse, né? Ele falou Não, me desculpe Eu não pude ver isso É... Você viu se o suspeito se aproximou de alguma pessoa que tava usando o caixa eletrônico? Ele falou Não, ele tava só ali, tipo, tendo uma atitude realmente muito suspeita Você pode me descrever o suspeito? Ele tá falando que o cara é um homem negro De cabelos negros, né? E uma camisa preta também Tá, a gente vai passar isso via Copom Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma pergunta pra ele Acho que acredito que não Queria saber se o veículo... O suspeito estava a pé ou com algum veículo Mas aparentemente estava a pé O senhor pode me dar por escrito esse testemunho, né? Pra gente constar nos autos E caso necessário, a gente entra em contato com o senhor Pra tirar alguma dúvida, tá? Vou liberar o senhor Não vou pedir pro senhor ficar por aqui, não Até porque Não quero que o suspeito Identifique, né? Uma... Um possível denúncia da sua parte E cause algum perigo pro senhor, tá certo? O senhor pode me entregar Esse testemunho? Ok, muito obrigado O senhor já pode seguir o seu caminho agora Muito obrigado aí pela ajuda Bom Tem um rapaz ali Mas não acredito que seja Acredito que seja aquele senhor ali, ó Tá no meio do lugar, da rua ali, ó Observando as pessoas Não tá conversando com ele aqui Bom, esse rapaz bate com a descrição, né? Homem negro, cabelo escuro, camisa preta Não tá conversando com o mesmo Que pedir a documentação dele Se possível, o senhor pode me apresentar a documentação do senhor Damien Stonebridge Damien... Stonebridge Vamos ver se consta alguma coisa aqui na documentação do mesmo O mesmo já é procurado pela polícia, tá? Vou assim... Mesmo assim, vou primeiro fazer um interrogatório rápido aqui O senhor pode me dizer o que que está fazendo neste local aqui Observando as pessoas Ele falou O que? O que que ele falou? Olha que cara folgado Ele falou Estou tentando não ser parado por policiais Sem razão Olha que folgado E o senhor tem alguma... né? Eu posso fazer uma revista no senhor? Aí ele falou Boa sorte Se o senhor conseguir achar alguma coisa A gente vai fazer uma revista rápida aqui Né? Vamos fazer uma revista rápida nesse rapaz aqui Bom galera Aparentemente nada consta aí com esse rapaz Não tem arma, não tem nada Ou tá muito bem escondido, né? Folgado, rapaz Vamos aqui perguntar o que que ele tá fazendo aqui no local Ele já respondeu, né? Não tem mais perguntas Vou tá levando ele Em custódia Tá sendo procurado pela polícia, né? O senhor tem o direito de permanecer calado Na delegacia o senhor abre o seu bico pra falar com o delegado Comigo não tem nada pra falar Documento do senhor consta aí Um mandato de prisão O senhor tá sendo procurado pela polícia aqui de Los Santos Então Vou tá encaminhando o senhor pra delegacia Tá certo? Rapaz já é procurado Com certeza Tava aqui observando as pessoas Vê quem sacava um bom montante de dinheiro Aí ia tentar fazer a famosa aí dia de banco Tá certo? Já é conhecido aí dos policiais locais A gente vai tá então Levando esse senhor Até A delegacia mais próxima Efetuar a prisão do mesmo Aê E é isso, meus senhores Vambora Galera, recebi um chamado aqui Pra ajudar um... Eu ainda estou levando, né O suspeito até aqui A delegacia Mas eu recebi um chamado já Pra ajudar Numa possível... Um possível... Parada de trânsito, aparentemente Tá? O policial abordou alguém Tá precisando de uma assistência lá Vamos só levar o suspeito aqui Até a cela dele E vamos dar essa ajuda lá Com esse Mike, né Vamos ajudar o parceiro lá Vou pegar aqui o rapaz O senhor pode me seguir, por favor Vem comigo Tá levando aí Rapidamente, né Vou tentar até correr um pouquinho Ver se ele vem rápido comigo Olá, boa tarde Tudo bom? Cafézinho Tá bom aí? Vambora Vamos levar aqui esse rapaz Até a cela dele Vou deixar ele aqui, hein Aí o senhor levanta aí a documentação Faz a prisão aí corretamente Deixa eu ir lá ajudar esse parceiro Tá rolando uns tiros aqui fora Não sei se é treinamento Mas a gente não recebeu nenhum chamado Vamos ajudar esse Mike Provavelmente uma parada de trânsito Olha lá Eita, eita, eita Rolando tiroteio aqui atrás da delegacia Que isso? Uma polícia Ué? Nossa, os policiais mataram alguém aqui, mano Que isso? Eu vou seguir meu trabalho Eles que façam deles Vambora, vambora, vambora Vamos sair daqui Vamos lá ajudar o parceiro Naquele chamado ali Tá precisando de alguma assistência Numa parada de trânsito aí Possível suspeito Pode estar armado E aí foi requisitada A nossa presença Pra estar dando suporte Vambora até lá Vambora Onde que é isso aqui É que também pode ser uma zona, né Uma área Um bairro perigoso Ele não quer também Fazer a abordagem sozinho Causar aí Algum perigo pra ele, né Aí chama nós Pra se ferrar junto Vambora, vambora, vambora Ó, já estamos chegando Próximo do local aqui, galera Vamos ver Tentar verificar a situação Já consigo ver aqui Policial Aparentemente Com um carro descaracterizado, ó Fazendo a abordagem De um carro de luxo, ó Vamos parar aqui atrás Ok Tentar conversar com o nosso parceiro aqui, ó Pra ver o que que tá acontecendo Oi, como eu posso ajudá-lo hoje? Esse veículo aí parece que tá envolvido Em várias colisões Em outros veículos, tá O motorista tá dirigindo E usando o telefone, né O que é contra as leis de trânsito, né, galera Ele tá só pedindo pra mim dar cobertura pra ele Enquanto ele vai fazer a abordagem lá Pra dar a multa nele, né Não vai nem prender Só vai dar a multa Então, vamos ficar aqui fazendo a cobertura Caso aconteça alguma coisa, ó Ele vai multar o cara Oh, já furamos um pneu Vamos, 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 vamos sair Aí o cara saiu em perseguição Não quis receber a multa Mas também já ficou preso no trânsito aqui na frente, né Ó, tá causando aqui, tá causando Onde o senhor pensa que... É uma mulher? O que que é? Parou, 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 parou Vai tomar tiro Levanta a mão pra cima Deita no chão Deita no chão O senhor tá cercado Deita no chão Deita Vai pro chão, mano Isso Pô O senhor bem vestido aí Aparência boa Querendo fugir da polícia Querendo dar pinote, rapaz Pô, que maluco Seu Chris Walker O senhor vem aqui até a calçada, fazendo favor Vem até a calçada, por favor Eu quero o senhor de joelho aqui, por favor De joelho, senhor De joelho, senhor O senhor tá desrespeitando um policial, senhor Senhor, vem pra calçada, senhor Senhor Meu Deus What the fuck? Ok Tá tudo ok Tá tudo certo Não aconteceu nada Meu Deus Do céu O que que foi isso O que que aconteceu O cara tá lá ainda Meu Deus O que que aconteceu Sumiu tudo Possessão de drogas Galera, é o seguinte, hein Tráfico internacional de drogas Um veículo parece que tá sendo acompanhado pela polícia de perto Desde que eles deixaram o aeroporto E a gente vai fazer aqui Provavelmente É... A abordagem, tá Vamos ver se eles vão parar por bem Eu preciso passar esses veículos aqui Dá licença, amigo Obrigado É... Eu não tenho informação do veículo, né O veículo suspeito é um desses aqui à frente Ó, me parece que esse veículo preto, tá É... Como tem uma bolinha vermelha no minimapa mostrando provavelmente dois, né E tem esses dois veículos Parece que é o preto Mas eu vou ter certeza quando abrir o sinal Eu vou esperar, tá Já identificamos o veículo aqui Esse veículo preto Eu só vou esperar ele sair desse local Na verdade eu vou pedir pra ele já encostar aqui, viu É um local que não vai ter muitos problemas Apesar que agora tem muito carro aqui, cara Vamos esperar abrir o semáforo Que aí provavelmente ele vai se locomover um pouco E te pede pra ele parar ali do lado na calçada Bom, os veículos já estão passando, galera Eu vou estar orientando o rapaz aqui A estar encostando ali do lado Ah, sabia Empreendendo fuga Com certeza tá com a droga dentro do carro, ó Foi fechado por um caminhão Ih, nossa senhora O que que aconteceu O que que aconteceu aqui? O cara caiu dentro do estacionamento ali embaixo O que que é isso, minha gente? Rapaz, será que ele fez de caso pensado Essa manobra muito louca aqui? Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Eu perdi... Mano, aqui se eu não me engano tem uma saída lá pra trás Tem uma saída aqui pra trás Deixa eu ver Aqui não, aqui também não Provavelmente na rua de trás aqui Eu não vou pedir reforços ainda Porque a gente não tem a localização do mesmo Acho que ele já saiu da parte subterrânea que ele tava A gente não pode ficar muito longe Eu vou solicitar aqui Um helicóptero águia Pra tentar localizar o mesmo Ó, ele saiu daqui, ó Ele saiu daqui Ele saiu desse lugar aqui que ele tava O helicóptero já localizou o suspeito, galera Tá indo em direção a Vinewood Vinewood Área populosa Muitas pessoas inocentes passando por lá Vamos localizar Eu não consigo ver o helicóptero no céu Mas o helicóptero tá fazendo o voo da área, né? Eu acredito que esteja Vamos ver Não podemos perder A localização desse meliante Vamos cair aqui pra direita Ele tá aqui na rua de cima Ó, avistamos, avistamos Tá ali na frente Vambora, 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 vambora O helicóptero perdeu a localização dele O helicóptero perdeu Mas graças a Deus aí Conseguimos localizar novamente Fuga em alta velocidade Meu amigo Ele cortou pra direita aqui O cara corre muito, ó Por que ele tá vindo pra cá? Bom, beleza Localizamos novamente Agora sim Vamos mandar o helicóptero novamente E viaturas locais pra estarem vindo Interceptar o mesmo Ó, tá lá na frente, hein Humilhante, hein Lá na frente Viaturas já no local aqui Vambora, vambora, vambora Ele foi pra direita aqui Caraca, mano Deixa eu rasgar aqui pelo lado mesmo Tá ali na frente, ó Vai causar acidente Meu, bateu, 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 bateu Vamos já travar ele aqui Pegar a nossa arma Vai, 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 vai Já sai com a mão pra cima Vai, vai, sai com a mão pra cima Existe um porém Meu Deus, cadê? Tá dando fuga aqui, ó Parou, 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 parou Mão pra cima, deita no chão Deita no chão, deita no chão Não reage Duas mulheres, cara Mulherada é maluca em Los Santos A prisão da outra tá sendo feita ali em cima Vem cá, vem cá, vem cá Ó Existe Uma questão, ó Eles, como eles empreenderam fuga Elas, né Largaram alguma droga pelo caminho Largaram alguma droga pelo caminho Eu vou colocar que eu vi Essa droga, né Sendo despachada no caminho Vamos colocar isso aqui na viatura A outra tá sendo presa ali pelos outros policiais Não é mesmo? Eu vou levar isso aqui comigo E você vai me ajudar a localizar essa droga, hein Deixa eu tirar minha viatura daqui Pra gente poder liberar o trânsito Pera aí Zara Gomes Zara Gomes Deixa eu puxar a capivara da mesma aqui Vamos ver se esse veículo também não é roubado Oficial, oficial Eu tô aqui, irmão Eu tô aqui Você toma cuidado comigo Zara Gomes Não consta nada na documentação dela O veículo aqui Vamos dar uma olhada Infernos Placa 28 CSC 320 Já vamos chamar um guincho pra ele, né Não pode ficar aqui abandonado no local Mas de qualquer maneira o guincho vai vir aí e vai retirar Ó, o veículo também consta nada Mas tá no nome de Alan Malthus Não sei se a outra pessoa que foi presa era Alan Malthus Aparentemente não Tá certo? Ó, tá sendo presa aqui Vamos ver Não é Alan Malthus A não ser que o nome dessa mulher seja Alan, né Enfim, vamos voltar pelo local que a gente veio Ver se a gente encontra Alguma evidência Alguma evidência Algumas drogas que elas, né Jogaram pela janela pra tentar Ser presa aí Não levar a culpa pelo tráfico, né Tráfico de entorpecentes Elas vieram pela essa via aqui, né A gente vai ter que voltar todo o caminho que elas fizeram De olho atento Na via Desligar a sirene aqui Ver se não foi Nenhum Elas vieram daqui? Elas não vieram daqui não Vieram da outra rua ali Vai ser complicado Porque muito do caminho que elas fizeram Eu perdi elas de vista, né Mas a gente É o nosso trabalho Vamos ver Qualquer coisa a gente Se a gente achar Vai agregar na sentença delas, né Na prisão das mesmas aí Eu sei que elas vieram daqui Tá certo Vieram daqui Vieram daqui Mas por... Opa, opa, opa Tem uma coisa ali, ó Ó Encontramos aqui já Um tablete Aqui, uma caixa Tá vendo? Encontramos Vamos pegar Uma evidência, ó Vambora Conseguimos achar uma quantidade de drogas Beleza O veículo aparentemente era roubado, hein, galera Nome de um rapaz Ou emprestado Não se sabe, né Não tinha registro de roubo No sistema Chamada interessante Ainda bem que elas não estavam armadas, né Não atiraram na gente Se na situação delas Ia ser pior ainda Poderia aí Alguém ter sido Ferido Alguma policial Ou até mesmo elas, né Ó, mais uma evidência Abandonada aqui Vamos ligar a sirene aqui Pra galera parar o trânsito Mais uma evidência Localizada aqui É, minha senhora Tá ficando feio o negócio Pra você, hein Tá ficando feio Tá achando aqui que o policial Tá achando que eu nasci ontem, minha filha Tá achando que eu sou policial Desde ontem Tô ligado nas artimanhas de vocês Bom, aparentemente também Elas vieram daqui, tá Eu vou pegar o contramão mesmo Pra gente não perder Nenhum centímetro Da onde elas vieram Aí vieram daqui Certo Mais ou menos Desde onde a gente começou A abordar elas Eu vou voltar, tá Aí elas vieram Daquela rua, né Daquele subterrâneo Que eu não sei Por onde elas entraram Cara Mas acredito que Pra cá Tá certo Por enquanto Eu não vi mais nada Se eu Se passou alguma coisa Despercebida Comentem aí embaixo Fale um minuto do vídeo Que eu venho assistir Porque às vezes Eu sou meio cegueta Bom, a gente tinha vindo Aqui nesse local Se tivesse Eu tinha visto, né Ô, desculpa rapaz Eu tava olhando pra rua aqui Acontece Depois o governo Paga seu carro Bom, aí elas Tavam aqui embaixo Galera, ó Elas estavam aqui embaixo Da onde vieram Não faço a mínima ideia Vamos desligar a sirene aqui Será que pra cima Tem alguma coisa? Vamos dar uma averiguada Vamos dar uma averiguada O que é que tem uma bolinha azul No meu mapa, hein? Bom, elas fizeram aquela manobra Maluca Por aqui, né? Não sei aonde Mas aparentemente É, foi aqui mesmo Elas saíram daqui Não tem nada, né galera? Não tem nada Aparentemente Aparentemente Não tem nada É bom verificar Tudo aqui Mas aparentemente Não tem nada não Eu vou voltar Só mais um pouquinho ali Que foi onde a gente Começou a perseguição Foi da parte de trás Aqui do túnel, né? Mas aparentemente Mas aparentemente Não tem nada não Bom, pegamos É onde foi feita a prisão Será que ficou alguma coisa Aqui pra trás? Ah, a mulher ficou presa aqui Não pode ser levada O que aconteceu? Abandonaram ela aqui, mano Nossa, que loucura Será que eu preciso Efetuar a prisão da mesma? Bom, galera Eu voltei aqui pro local E aqui no local Eu vou fazer o que o jogo pede Que é apertar o botão 0 Pra finalizar Que a gente encontrou As evidências E ver o que acontece, tá? Deixa eu ver aqui É Realmente É isso mesmo Por isso que essa bolinha azul Tinha que juntar as duas É Da código 4, né? Conseguimos duas peças De evidência A passageira Zara Gomes Foi considerada Culpada, né? E Por resistir a prisão E uma escala Uma quantidade média De tráfico de drogas Um tráfico com quantidade média Vai receber um total De nove anos de prisão A motorista Que é aquela outra moça Heloisa Martínez, né? Não entendi agora Esse final Porque ela não foi considerada Fugitiva Ela tava comigo aqui É, acho que bugou o mod Um pouquinho, galera Deixa eu voltar aqui Pra entender o que aconteceu Heloisa Martínez Parece que escapou Da polícia É E aí Seu pedido de prisão Vai ser expedido Mas Estranho, né? Bugou Bugou Como não tinha um policial Pra prender ela aqui Eu devia ter prendido antes O mod Entendeu Tá vendo a viatura Abandonada aí, ó O mod Entendeu Que ela fugiu Ele não tava mais Constando Que ela foi presa Enfim Acontece De qualquer maneira Provavelmente as duas Iriam pegar aí Nove anos de prisão A gente conseguiu encontrar Faltou Eram três evidências Ou a gente deixou de encontrar Três evidências Deixa eu constar aqui É Você É Perdemos três evidências Alargaram três blocos de droga Aí provavelmente algum Civil viu o bagulho Levou embora, né? Brasileiro é complicado, né? Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado De mais o vídeo A viatura tá sendo guinchada Aí Se você gostou Deixa aquele like maroto aí embaixo Infelizmente acontece Esse tipo de coisa, né? O mod dá uma bugadinha Mas No geral Foi bacana Foi chamados legais Diferentes Não teve muita Tiroteio nem nada Na verdade nem teve, né? Mas Houve uma perseguição Houve uma Bastante investigação Nesse episódio Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Se possível Vamos tentar bater aquela metazinha lá Dez mil likes Bora estourar o like aí E compartilha Você que curte esse tipo de vídeo Compartilha com os amigos E galera Logo mais Novas séries no canal de GTA Vai ter uma aí Que vocês estão pedindo bastante Acho que vocês já sabem qual é E a gente se vê então No próximo vídeo Galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu E fui E aí